E salve, meus queridos! O Galo cantou! E o Foflitão já... Pô, de madrugada, bicho! 10 horas da madrugada aqui, ele tá mandando promoção. Falei, pô, Foflit, calma aí, cara. Ele falou, cara, corre que... Reativei várias ofertas novas e vai acabar, bicho. Você vai ficar dormindo no ponto aí? Pô, falei, tô, são 10 da manhã, tem que dormir um bocado, né, cara? Calma, vai devagar. E, meu querido, não esquecendo, quer pegar as promoções aí em primeira mão do Telegram, mano. O canal do Telegram. Inclusive, todas as boas já estão saindo e algo... Ó, 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 os processos aí, ó. Já estão saindo, quando eu tô gravando, já tá saindo lá. Então é papum, aqui e lá. Então siga tudo, ativa sininho, a parada toda. Beleza, meus queridões? Vou deixar o linkão em todas as redes sociais aqui embaixo pra você, beleza? Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Office, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas, Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada. Primeiro você vai aproveitar o descontão, né, com o cupom do seu camarada aqui. Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade, e pra finalizar, clica em ativar chave do produto. E vamos embora pra nossa primeiríssima, não esquecendo, de deixar o seu patrocínio grátis aí. Não machuca ninguém, só deixar o joinão aí. Vamos lá, hein? Ó, começando com aquele processadorzinho. Rolou ontem, na live de ontem. Ontem foi maneiro, né? Acompanha aí o canal que tem live o tempo todo, com promoções exclusivas. Beleza? Então, acabou de ser reativado aí, mais uma vez, o Atlon 3000G 389. Isso aí é um PCzinho com gráfico integrado, gráficozinho bom, melhor que o da Intel ainda, melhor que o da Intel, né? Não é um dos melhores da AMD, mas é bom. Beleza? Pra montar um PC de escritório, perfeito, perfeito, perfeito. E pra você jogar joguinhos bem levinhos, dá pra jogar também bem levinhos, eu digo tipo LOLzinho, né? Um CSzinho, né? Daquele jeito. Não é tipo nível com PC melhorado, com PC melhor, mas você consegue brincar, consegue jogar. Beleza? Aí a gente vai começando a subir o nível, vai começando a ficar bom. Esse aí, não sei se vocês lembram do 3 e 100, é praticamente o 3 e 100. É o 4 e 100, processador de 4, não é o tipo i3 da décima, décima primeira geração. 4 núcleos e 8 threads, que faz a diferença isso, né? Um processador com 2 threads por núcleo. Esse aí tem o SMT ativo. E isso faz com que o processador fique mais parrodinho, mesmo sendo um 4-core. Até a sétima geração ali da Intel, o i7 era nessa configuração, de 4 núcleos e 8 threads. Então você ainda vai ter um bom processador se você não quer investir muito. O teu nível ali é jogatina ali, 30, 60 FPS, na grande maioria dos jovens, não quer ir muito além disso. É uma excelente escolha. Quer jogar joguinho de plataforma, joguinho de mundo aberto, AAA, o que for, né? Nas suas condições, travadinho ali com poucos FPS. Cara, sucesso total. Beleza? Pra trabalhar, Bruno. Então, aí se cabe no seu bolso, bacana. Aí a gente tem também o 2100GE, que tem a mesma configuração ali do Atlonzinho, né? De dois núcleos e quatro threads, né? Ele reativou também. Faltam seis pecinhas desse aqui, já está acabando. Porém, meu camarada, se esse aqui estiver em ativo ainda, vai nele. Se esse aqui acabar, aí quando só sobra, aí não tem jeito. Que barato igual a ele com gráfico integrado, é difícil de achar, né? Um bocado mais caro, vale a pena sem ir no Atlon. Beleza? Aí só muda porque é Ryzen, Ryzen Pro, então, lado a lado é praticamente o mesmo processador. Beleza? Aí já começou a parada a ficar legal pra um PCzinho mais parrudo, instrução de 60, 75, uma parada maior. 4500, cara, é muito semelhante ao nosso consagrado 3600. Beleza? Ele é a mesma configuração. Ele tem os seis núcleos e 12 threads com arquiteturas em dois. Então, é praticamente a mesma configuração, você vai ficar no mesmo nível. Botando lado a lado pra instrução de 64, 75, você vai ficar no mesmo nível. Por que não 144? Alguns jogos você consegue, mas, tipo, temos produtos muito melhores no mercado, talvez com um investimento não tão mais alto, né? Tem muito processador, cara, muito processador. Ó, 3600 também, 789, aí você escolhe, meu querido, 699, 789, tudo mesmo uma configuraçãozinha ali, cara, você tem que olhar a quantidade de cache também. Ó, 4650G, cara, GE. E o G, praticamente o mesmo processador. Eu sempre falo G, né? Nem olho o GE, né? Tem um pouquinho menos de clock que não interfere em nada. Então, é um processador desse nível aí. 899, cara, custava 1300 e pouco, há pouco tempo, né? 1200, vem caindo, vem caindo, vem caindo, já tá 899. Então, é um produto que com a chegada dos novos processadores melhorou bastante o preço, né? É um produto que você vai ter 6 núcleos e 12 threads, só que com gráfico integrado, não quer comprar placa de vídeo agora. Lembra que eu te falei pra montar o PCzinho ali com o Atlon, sem placa de vídeo também, né? Processador de 300 e pouco, esse aí já é outro nível. Esse aí você já vai montar com gráfico integrado melhor, com processador melhor, pra uma possível chegada de uma placa de vídeo aí, cara, pô, tu já tá com processador bom na mão. Bom, isso aí, cara, esse aqui, com esse precinho aqui pra você sair e montar módulo de RAM, tem memória aí na sequência. Tem placa-mãe também aqui na sequência, ó. Opa, chegou, que coisa linda, olha, chegou essa A320 da Asrock. Asrock é uma grande marca, uma das maiores, na minha opinião, um pouco, não tão trabalhada quanto como a Asus, uma gigabyte aqui no Brasil, mas bem trabalhada no Brasil, uma placa-mãe, uma Asrock. Eu adoro, a Asrock no passado ela tinha fama de queixo duro, né, de placa-mãe que não quebrava, né. Então, ó, um modelinho de chipset de entrada pra você combinar aí com vários processadores aqui que eu tô te apresentando. Ó, um 3600, por exemplo, o 400, o nosso consagrado aqui, cadê o Atlon? Ó, o Atlonzinho com ele ali, cara, olha isso, cara. Ó, 399 com 389. Ainda tem a memoriazinha aqui que eu já vou te apresentar, cara, 3200, 1900, 1900, ó, 199, é a segunda vez que eu passo o preço de mil nessa memória. Ó, vamos lá na sequência aqui, tem mais, tem a A520 Asus, meu Deus do céu, 499. Olha que maravilha, a opção que você tem aí pra você montar agora, tem mais placa-mãe, a Asus Prime, né, baixou ontem o preço e continua e é uma boa pedida. Então, você tem dois modelos chipsets de entrada, esse aqui é o primeira geração, né, mas você, com a atualização de BI, você consegue já botar os novos processadores e a A520, que já é a atual geração, o modelinho da Asus, né, o modelinho que tem um M2, tipo essa aqui, essa aqui, ó, já não te dá nenhum slot M2, já é bem mais simplesinho, até a mesma parte de USB aqui, tem dois 2.0, deixa eu clicar aqui, dois 2.0, velocidade, alta velocidade, é, tá no padrão, tá bacana também, né, da Asus aqui também, olha lá, tem mais de alta velocidade, é melhor, em USB é melhor, tem um M2, então não tem seu lado, não, vou nessa daí, que tem pelo menos um bocado a mais, tem um M2, concordo, cara, eu também iria na A520, 499, tá barato, tá boa, mas, se quiser montar um atlãozinho, cara, quero enxugar ao máximo, ah, mano, tem pra todos os gostos, aí a memória, tem mais uma aqui, modelinho de 16 também, da Zadak, 3 mil megahertz, cara, essa daqui tá barata demais, tá barata demais, cara, 1359, com RGB, os modelos mais topzinho aí, da Zadak, que tem garantia vitalícia, você pegando a bichinha, com 359, tá bom, cara, tá bom, 16 giga, tá, não é módulo de 8 não, 16 giga, vamos botar que cada 8 giga, sairia menos do que o valor dessa daqui, 175, conseguindo fazer a conta de cabeça agora, pô, o cara me acordou 9 horas da madrugada, pra poder lançar essas promoções, 240, 159, isso aqui eu soltei ontem também na live pra vocês, um SSDzão, aí cara, cara, pra você fazer seu kit, olha isso, quase um tera aí, 499, pra você fazer seu kit, cara, montar o seu PCzinho, imagina um atlonzinho com dois de RAM ali, ou se for pra escritório, um módulo só de RAM, botar um SSDzinho desse aqui, uma placa mãe dessa daqui, cara, você monta um PCzinho aí, com meio pouco, já olhei pra, só pra começar ali, tal, se for pra game, bota dois módulos de RAM, pega uma fontezinha, ali, 400 watts, baratinha, porra, gabinetizão baratão, cara, já montou um PCzinho baratezo, rapaziada, acho que eu vou mostrar pra vocês, são essas aqui, se for surgindo mais, eu vou atualizando, nos links aqui embaixo, todos os links estão aqui, pra você, pegar as suas peças, beleza? agora aí ó, like no videão, fica com Deus, um forte abraço, beijocas no seu coração, e valeu!